Imagine uma pessoa pequena, com cerca de 1 metro de altura e os pés bem grandes. Com essa descrição, talvez você tenha imaginado um hobbit, criatura fictícia do universo de O Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien. Mas nós não estamos falando dos hobbits do Tolkien, mas sim de uma espécie de humano extinta que é popularmente chamada de hobbit da vida real. Seu nome científico é Homo floresiensis, e ele vivia na Indonésia até cerca de 50 mil anos atrás. Mas como será que era a vida do Homo floresiensis? Quem eram suas presas e seus predadores? E como ele foi extinto? Isso é o que você vai descobrir agora. Saudações geológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das espécies humanas mais impressionantes de todos os tempos, o Homo floresiensis. Que é conhecido como o hobbit da vida real. E o motivo disso você vai descobrir agora. O Homo floresiensis foi um hominíneo que viveu na Ilha de Flores, na Indonésia, entre 150 e 50 mil anos atrás. Seus fósseis foram descobertos há relativamente pouco tempo, em 2003, numa caverna da Ilha de Flores, chamada Liyambua. E a sua descrição como uma espécie nova ocorreu em 2004. O nome da espécie, floresiensis, é uma referência à Ilha de Flores, onde seus fósseis foram encontrados. A descoberta do Homo floresiensis foi feita por pesquisadores australianos e indonésios. Os fósseis consistiam em um esqueleto quase completo de uma fêmea adulta. Esse exemplar recebeu o nome LB1, que é um código de identificação relacionado à caverna em que foi encontrado. Hoje, já são conhecidos 12 exemplares de Homo floresiensis. Diferente de todas as espécies do gênero Homo descobertas até o momento, o Homo floresiensis tinha pequeno porte, com cerca de 1 metro de altura. Seu crânio e, consequentemente, o cérebro eram pequenos. Para se ter uma ideia, o seu cérebro tinha o tamanho aproximado do cérebro de um chimpanzé. Mas, além do tamanho diminuto, uma outra característica bem marcante do Homo floresiensis são seus pés, que são desproporcionalmente longos. Por causa dessas características, o Homo floresiensis recebeu o apelido de Hobbit, que é um tipo de raça dentro do universo da mitologia de O Senhor dos Anéis, de Tolkien, eternizada pelos filmes do Peter Jackson. E vamos combinar que esse apelido foi bem criativo e caiu muito bem. E desde a sua descoberta até os dias de hoje, o Homo floresiensis é chamado de Hobbit da vida real. Mas por que o Homo floresiensis era tão pequeno? Apesar da baixa estatura ser surpreendente, ela pode ser explicada por um fenômeno chamado de nanismo insular, que é quando alguns animais que vivem em ilhas evoluem para tamanhos menores em resposta à baixa disponibilidade de alimento que é característico de ilhas. Um fato curioso é que em ilhas também pode acontecer o inverso, o gigantismo insular, que é quando alguns animais ficam realmente gigantes, como as tartarugas das ilhas Galápagos. Esses dois fenômenos antagônicos ocorrem devido ao efeito chamado Regra de Foster, que é um efeito comum em ilhas onde membros de uma espécie ficam menores ou maiores em relação aos seus congêneres que vivem no continente, dependendo dos recursos disponíveis no ambiente. Assim, de um lado, grandes animais tendem a ficar menores devido à baixa disponibilidade de alimentos, resultando em nanismo insular. É o caso, por exemplo, do búfalo-anão de Mindoro, que vive exclusivamente na ilha de Mindoro, nas Filipinas, e infelizmente está criticamente ameaçado de extinção. Por outro lado, alguns animais pequenos tendem a ficar maiores, à medida que se adaptam a nichos ecológicos que seriam ocupados por grandes carnívoros, que são frequentemente ausentes em ilhas, resultando no gigantismo insular. Um exemplo bem legal é o do caranguejo ladrão de coco, que vive em algumas ilhas do Indo-Pacífico. Um exemplo claro de nanismo insular entre os animais extintos é o do paleoloxodon, um tipo de elefante anão que vivia nas ilhas de Creta, Sicília e Malta, no Mediterrâneo, entre 500 e 200 mil anos atrás. No caso do gigantismo insular, um caso bem legal é o do ganso gigante Garganornis, que viveu numa ilha da Itália, no final do Mioceno, entre 11,6 e 5,3 milhões de anos atrás. Além do tamanho pequeno, uma característica que chama a atenção no Homo floresiensis é o seu menor volume cerebral. E isso fez alguns pesquisadores levantarem a hipótese de que ele pode ter sido simplesmente um humano moderno, um Homo sapiens, só que com alguma má formação congênita. Logo que o primeiro fóssil de Homo floresiensis foi descoberto, alguns paleoantropólogos não acreditavam que o espécime, o LB1, representava uma espécie diferente, argumentando que o achado era de uma subespécie onívora de Homo sapiens de pequeno porte, assim como os pigmeus, e que o pequeno crânio se devia a alguma anomalia, como microcefalia, que produz um cérebro e crânios pequenos. Mas depois, escavações realizadas entre 2003 e 2004 revelaram mais sete outros esqueletos da mesma caverna, e todos com a mesma baixa estatura. A hipótese da microcefalia também foi refutada por diversos autores que estudaram o crânio do LB1, inclusive com a técnica de tomografia computadorizada. Em resumo, as proporções do crânio do LB1 não correspondem perfeitamente àquelas encontradas em crânios com microcefalia. Além disso, os lobos frontal e temporal do LB1 são bem desenvolvidos, o que não é compatível com o cérebro microcefálico. O fato é que, até pouco tempo atrás, o crânio do Homo floresiensis ainda era estudado sob essa perspectiva de microcefalia ou de outras possíveis doenças congênitas, mas sem evidências que comprovem qualquer uma dessas condições. Para além da questão do tamanho do crânio, também não faz sentido esses fósseis pertencerem a uma subespécie de Homo sapiens por causa da anatomia peculiar dos membros, como os pés proporcionalmente maiores, diferenças na dentição e a ausência de queixo, que, por sinal, é uma característica exclusiva de Homo sapiens. Além disso, os fósseis do Homo floresiensis apresentam algumas características semelhantes a outras espécies humanas mais antigas. Por exemplo, os ossos dos ombros são voltados para a frente, mais parecidos com os de um Homo erectus. Já os ossos do pulso são mais parecidos com o padrão encontrado em Australopithecus. A história da descoberta dos fósseis do Homo floresiensis é bem interessante e também envolve um escândalo científico. Mas antes da gente te contar essa história, fazer estes vídeos, considerando toda pesquisa que nós temos que fazer, é algo que dá muito trabalho. Por isso, considere se tornar um membro embaixador do Zoomundo. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para nos apoiar. Mesmo após a descrição do exemplar LB1 como uma nova espécie humana, o Homo floresiensis, alguns paleoantropólogos indonésios não estavam muito convencidos de que os achados pertenciam a uma espécie nova, e isso levou a algumas tomadas de decisões bem incoerentes. No início de dezembro de 2004, o Dr. Jacob, um paleoantropólogo indonésio, pegou emprestado a maioria dos achados fósseis, que pertenciam à Indonésia, e que ficavam guardados no Centro Nacional de Pesquisa Arqueológica de Jakarta, e os manteve por três meses para realizar algumas pesquisas. Mas os paleoantropólogos australianos da Universidade de Wollongong, que defendiam a validade do Homo floresiensis, temiam que evidências científicas importantes fossem sequestradas pelos pesquisadores indonésios, que nem permitiam acesso aos outros pesquisadores e nem publicavam as suas próprias pesquisas. O Dr. Jacob devolveu os fósseis em 23 de fevereiro de 2005, com partes gravemente danificadas e faltando dois ossos da perna. Ele negou ter feito qualquer dano aos fósseis, e disse que as injúrias deveriam ter sido produzidas durante o transporte. Pelo menos hoje, são conhecidos 12 exemplares de Homo floresiensis, o que permitiu diversos estudos posteriores, incluindo estudos sobre as relações de parentesco entre ele e os seus parentes próximos do gênero Homo. Apesar disso, a evolução do Homo floresiensis ainda tem muitas lacunas. Por conta de algumas semelhanças anatômicas compartilhadas entre o Homo floresiensis e o Homo erectus, alguns estudos, incluindo estudos recentes, sugerem que o Homo floresiensis evoluiu a partir de uma população de Homo erectus, que habitava a região da Indonésia, já que existem fósseis dessa espécie em várias ilhas da Indonésia. Porém, outros estudos sugerem que o Homo floresiensis se ramificou muito cedo na linhagem humana moderna, pouco antes ou logo após a evolução do Homo habilis, entre 1,9 e 1,6 milhões de anos atrás, levantando, inclusive, a possibilidade de que os ancestrais do Homo floresiensis tenham deixado a África antes mesmo do aparecimento do Homo erectus. E se você quiser saber mais sobre o Homo habilis e o Homo erectus, nós já fizemos vídeos sobre essas espécies e os links estão na descrição. Mas, basicamente, essa confusão toda acontece porque o Homo floresiensis possui um mosaico de características encontradas em várias espécies de hominíneos. Por exemplo, enquanto seus ossos das mãos e dos pés se assemelham mais com o dos australopithecus e do Homo habilis, sua dentição é mais consistente com a dos Homo erectus, que viviam na Ásia. Pois é, esse hobbit é realmente bem peculiar. E, para variar, somente com mais descobertas e mais pesquisas poderemos ter mais pistas sobre a evolução do Homo floresiensis. O Homo floresiensis veio até cerca de 50 mil anos atrás na Indonésia. Agora, por que será que ele desapareceu do planeta? A ciência ainda não sabe ao certo como o Homo floresiensis foi extinto. Os fósseis mais recentes da espécie têm cerca de 60 mil anos de idade. Porém, existem fósseis de ferramentas produzidas pelo Homo floresiensis um pouco mais recentes, de cerca de 50 mil anos atrás. Isso significa que, há 50 mil anos, o Homo floresiensis ainda estava por aqui. Curiosamente, 50 mil anos atrás é próximo da época em que os humanos modernos, ou seja, os Homo sapiens, chegaram à área, sugerindo que o encontro inicial causou, ou talvez apenas contribuiu para a sua extinção. Então, será que, de fato, a nossa espécie contribuiu para a extinção do Homo floresiensis? Bem, isso é plenamente possível, mas não temos evidência sobre isso. É possível também que o que tenha causado a extinção dessa espécie tenha sido erupções vulcânicas que ocorreram na ilha, ou ainda, uma combinação desses dois fatores. O fato é que o total desaparecimento do Homo floresiensis permanece uma questão em aberto. O antropólogo canadense Gregory Forth teorizou que o Homo floresiensis pode ter sobrevivido até os tempos modernos, citando lendas locais do povo indígena Liu sobre uma criatura semelhante a um macaco, que eles chamam de Laoha. Alguns membros da comunidade científica consideram as afirmações de Forth extraordinárias e, obviamente, carentes de evidências conclusivas. E o que será que a ciência sabe sobre o modo de vida e a sociedade do Homo floresiensis? Como já mencionamos, ferramentas de pedra lascada também foram encontradas na mesma caverna junto com os fósseis. Mas o mais impressionante é que foram encontrados mais de 10 mil artefatos de pedra lascada, o que indica que eles já dominavam com exímio a arte de manufaturar ferramentas. E eles provavelmente utilizavam essas ferramentas para cortar carne e vegetação. Apesar dos esqueletos e das ferramentas terem sido encontrados em cavernas, vale a pena ressaltar que as populações de humanos arcaicos não viviam o tempo todo em cavernas, como diz o senso comum. Inclusive, a gente já falou sobre isso no vídeo sobre os Neandertais, que também está na descrição. O fato é que eles provavelmente utilizavam as cavernas para se proteger de determinadas situações, como em épocas de chuva intensa. Além de ferramentas, na mesma caverna também foram achados fósseis de um elefante pré-histórico anão, do gênero Stegodon, que assim como o Homo floresiensis, representa um caso de nanismo insular. O mais interessante é que alguns desses fósseis de Stegodon possuem marcas de cortes e perfurações compatíveis com as ferramentas do Homo floresiensis, o que é um indicativo de que eles poderiam caçar esses animais, pelo menos os juvenis. Mas é possível também que eles apenas se aproveitassem das carcaças desses animais, ao invés de caçá-los ativamente. Muito provavelmente, suas principais presas eram os ratos que habitavam a Ilha das Flores, e que também são bem abundantes no registro fóssil da região. Como o Papa Gomes. Ah, e esses ratos eram grandes para o tamanho de um rato, claro. Ou seja, são exemplos de gigantismo insular. Na região, também há fósseis de dragões de Komodo, que são simplesmente os maiores lagartos terrestres da atualidade. Além de fósseis de uma cegonha gigante chamada Leptoptilos, é provável que os indivíduos de Homo floresiensis disputassem carcaças de animais, tanto com o dragão de Komodo, como com a cegonha gigante. Além de urubus de grande porte do gênero Trigonoceps. Mas também é bem provável que eles fossem caçados por esses lagartões. Então suas ferramentas também poderiam ter sido bem úteis para se defender desses animais. É, com essas aves e lagartos gigantes, a vida do Homo floresiensis não deve ter sido nada fácil. Apesar deles serem exímios produtores de ferramentas, não há nenhum indício de que eles dominavam o fogo. Também não sabemos se eles tinham capacidade de falar, mas certamente tinham alguma forma de comunicação. Mas como será que eles se relacionavam? Será que eles pensavam sobre a vida ou sobre si próprios? Esses são mistérios ainda sem resposta sobre esses hobbits da vida real. Apesar de pequeno e com um cérebro proporcionalmente menor, o Homo floresiensis era uma espécie relativamente derivada de humano. Mas você sabe qual foi a primeira espécie humana da história? E isso é o que a gente te conta neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.